Na categoria infantil, o atleta de Laguna Carapan começou atacando o adversário de Ponta Porã, que reagiu e venceu o duelo. Gaspar Adriano somou 40 pontos, num fim de semana só de vitórias. Estava meio difícil, né? E graças a Deus eu consegui vencer. Eu fiquei emocionado demais, porque é muito bom ver a primeira vez o meu atleta sem ser campeão, né? E ele também está nervoso, porque o atleta é bom também. O campograndense Arthur Torres está apenas seis meses no judô. O atleta aproveitou a resistência dos treinos intensos, que também usam técnicas do Muay Thai, para conquistar a vitória na última luta. Cansativo, na hora ali o nervosismo pega. Você treina uma, duas horas, chega ali um round de três minutos, você já está o peito estourando. Mas é isso, é cabeça e garra. Superou a expectativa. Ele tem um guri que está com seis meses de treinamento, participou da Copa PH, foi campeão da Copa PH na categoria meio médio de gelo, meio a três. E pra mim ele deu um salto de um quilômetro. É um atleta que vem treinando o Muay Thai desde os 11 anos. Eu treino com ele desde essa idade também. É uma honra poder estar participando desses momentos com ele, né? Porque além de ser um campeão no esporte, a gente sabe o quanto ele é especial pra gente. Dezenas de atletas da capital e de sete cidades do interior movimentaram as quadras da escola estadual Joaquim Moutinho no fim de semana de Páscoa. A primeira etapa do circuito de boxe conta pontos para o ranking estadual. Esta competição vale pontuação para o ranking, né? E o campeão nós conheceremos ao longo das três etapas. Nós já tivemos a oportunidade de ter três atletas ao mesmo tempo na seleção brasileira, né? Nós tivemos atletas que foram cinco vezes campeão brasileiro, o caso do Gleice Mamute, né? Os golpes, né? Muito bom. E a gente torce, né? Tá emocionante, é uma luta muito boa agora, hein? Chegamos na hora boa, um peso pesado ali. Disputando a competição, o atleta da seleção brasileira, Valdeir Celioi, está animado pelos pontos que está acumulando no ranking. Ele trouxe do Chile o último título da carreira, o de vice-campeão continental. O foco agora é conhecer a China por meio do boxe. Não teria condições financeiras de conhecer Chile, Argentina, Uruguai, ir pra seleção brasileira, fazer parte do exército também. O foco agora é o mundial militar, que vai ser em outubro na China.